Correio da Manhã, hoje tenho o prazer de estar aqui na presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, o doutor Henrique Filgueira, que é o nosso presidente, que é o nosso anfitrião, nos recebe hoje e vamos ter uma entrevista que vai também estar nas nossas redes sociais. Presidente, estamos aqui guardando o distanciamento e estamos, inclusive, sem máscara porque temos o distanciamento, estamos testados, estamos vacinados, mas, presidente, a função social do TJ, na sua gestão, algumas medidas já foram tomadas, entre elas a inclusão de um projeto de jovem aprendiz, as aulas já começam agora, ou seja, é o tribunal dando uma contribuição ao social, me fala desse projeto e dessa função social de um acorte ou de um poder, já que o senhor é o presidente e representa o poder judiciário no Estado do Rio de Janeiro. Bom, em primeiro lugar, bom dia, Cláudio, é um prazer muito grande recebê-lo aqui no tribunal e dar essa entrevista para o Correio da Manhã. Esse projeto social é muito importante porque o judiciário, ele não pode ser visto como um órgão à parte da sociedade. Ele integra a sociedade, ele presta um serviço relevantíssimo social para as pessoas em geral quando funciona no sentido de limir conflitos. A partir disso, você tem que cuidar também para que esses conflitos não cheguem. É muito importante o judiciário entrar no caminho social exatamente para isso, dentro dessa função constitucional dele de solucionar os litígios. É fundamental. O judiciário não precisa ficar apenas passivo, olhando os processos, julgando os processos, precisa também cuidar dessa... Essa inclusão social, nós temos aí vários casos de pessoas que já estão empregadas, que estão mudando a vida. Isso tem uma participação muito importante da sociedade civil junto com o TJ. Fala sobre, especificamente, essa integração desses jovens. Nós temos, por exemplo, agora recentemente com a Conurb, nós celebramos um... não celebramos, nós agilizamos e incentivamos a celebração de um convênio da Conurb para o cumprimento de uma lei federal que determina... que determinada quantidade de vagas sejam oferecidas para os menores em conflito com a sociedade, em conflito com a lei, que eles pudessem ter uma oportunidade de trabalho, de aprender um ofício. E, nesse ponto, nós procuramos também muito contato com outras empresas. Já temos muito sucesso para que essas empresas também participem nesse evento. Aqui no tribunal, por exemplo, nós chamamos todas as pessoas jurídicas com quem contratamos e determinamos que elas também cumprissem essa lei. E algum depoimento de algum jovem que se sente, vamos dizer assim, integrado? O que falta muitas vezes, o que joga um jovem à marginalidade, às vezes é a ausência do Estado e, sobretudo, a questão da ausência de oportunidade, que o tráfico ou a atividade marginal acaba oferecendo em detrimento da oportunidade que o Estado oferece. E algum caso específico de jovens que se transformaram a partir dessas iniciativas? Esse ponto que você tocou, eu acho que é muito importante. Nós temos uma estatística que diz o seguinte, quando o jovem é abandonado, quando ele não tem um apoio da sociedade, ele, a percentual de residência chega a 60 e poucos por cento. Quando esse mesmo jovem recebe um apoio, o tribunal vai auxiliá-lo e a sociedade vai auxiliá-lo, o percentual de residência vai para 13%. Olha como o acolhimento é tão importante nessa hora. Nós temos... O tribunal acaba sendo uma balista desse jovem perante as empresas. Sem dúvida, sem dúvida. O jovem que vai... A responsabilidade que ele passa a ter com o seu futuro é muito maior a partir de um padrinho que é o Tribunal de Justiça. Exatamente. Nós temos projetos internos, perguntou sobre... As transformações. As transformações. Nós temos um projeto interno, pegamos esses meninos egressos e damos uma oportunidade de trabalho. Eles trabalham aqui dentro, trabalhavam aqui dentro antes da pandemia como mensageiros, levando o processo para lá, para cá. O sistema do tribunal todo mudou agora. Agora, dentro desse aspecto social, a sua presidência está desenvolvendo algumas agendas. Vamos ter um mutirão esse final de semana aqui que envolve a redução de um número de processos em uma área muito sensível, que é a questão do conflito familiar. A violência doméstica. A violência doméstica. Nós estamos começando hoje um mutirão grande para reduzir drasticamente a quantidade de processos de violência doméstica. Ou seja, reduzir impunidades na violência doméstica? Sempre ajuda a reduzir impunidade. A partir do momento em que a justiça se faz presente, julga os casos e impõe uma pena, impõe... mesmo que seja uma liminar de afastamento, de distanciamento, já está contribuindo para evitar lesão maior. Então, presidente, desde esse aspecto humano da justiça, que é muito importante mostrar, a instituição funcionando, um projeto que tem um carinho muito especial é a questão da adoção. E o tribunal tem dado uma atenção muito especial a essa questão também da adoção. Sempre, sempre. É fundamental porque é a colocação de uma criança, sem que a princípio não teria oportunidade, junto a uma família onde ela pudesse ser bem cuidada e ter uma perspectiva melhor de futuro, de educação, de cultura, de saúde. E a sua gestão tem dado uma atenção especial a nós. Muito grande, muito grande. O objetivo nosso é olhar para a infância e juventude. Nós temos vários projetos nesse sentido. Muito importante. Presidente, eu queria agora falar da qualificação do juiz. Vamos primeiro falar dessa nova safra de magistrados. Nós temos uma juventude que tem surpreendido jovens juízes extremamente preparados. O senhor tem sentido que essas novas gerações de magistrados têm conseguido uma qualificação e têm visto a magistratura como uma missão? Olha, quanto à preparação dos jovens juízes... Nós temos a emerg... É notória. É notória. A escola aqui do Rio é uma referência nacional. É uma referência nacional. A emerg, e agora, quando trabalha... Vários desembargadores cuidaram da emerg, desde o primeiro deles. O desembargador Cláudio Vena de Lima, lá nos anos 1980, 80, 90. E até hoje, com a desembargadora Cristina Gália, nós temos lá uma turma de excelência na formação de profissionais que se habilitam depois a concursos. E quando ele passa no concurso, ele faz ainda mais um novo curso de seis meses vinculado à emerg para aprender em todos os sentidos. Não é mais a capacitação técnica, porque essa aí já provou no concurso que tem condições. É mais a postura de juiz, o lidar com as partes, o ritmo do processo. São coisas mais práticas do que teóricas, porque a teoria já mostrou de bem. O próprio processo seletivo já mostrou. Mas, voltando à questão do processo seletivo, a gente tem sentido uma altíssima qualificação e preparação dessa safra. E isso é porque o concurso ficou mais duro? Por que as pessoas estão estudando mais? Porque a disputa ficou muito maior. Hoje em dia, as pessoas com dificuldades de emprego, eu tenho a impressão que uma boa parte procura o apoio no serviço público. Nós estamos mostrando uma foto, quando o senhor tomou posse, que o senhor entra com desembargadoras do lado. E o aumento da presença feminina na magistratura também é algo hoje, é uma realidade. Hoje nós temos mais magistradas do que magistrados. E como desembargadores, elas são apenas 30%. Mas é uma tendência... A tendência é essa. Já são mais 50% do quadro são de juízas. Eu queria agora entrar em outros aspectos, porque o senhor assume a presidência do TJ e assume também a presidência de algo inédito no Brasil, que foi a presidência do Tribunal Misto. Como é que foi a experiência de comandar um Tribunal Misto, composto... Inclusive, o senhor fez muitos elogios aos deputados, que eles se prepararam, a gente sente uma mudança. Como é que foi a experiência de comandar um Tribunal Misto de uma forma inédita no Brasil? Foi emocionante. Foi muito interessante. O Tribunal teve um papel fundamental e teve uma atuação espetacular, qualitativamente. Eu não podia esperar coisa diferente dos cinco membros da carreira da magistratura. Mas realmente os deputados tiveram uma atuação espetacular, votos que eles proferiram de alta qualidade técnica. O relator, inclusive, mereceu elogio de uma das integrantes que disse que ele parecia um magistrado... E o lado pesaroso de estar julgando um governador, que era um ex-juiz federal. Isso, de uma certa forma, foi uma vacina da magistratura a algum desvio de comportamento que ocorreu de um ex-juiz federal. É duro nós vermos um membro do judiciário envolvido numa situação tão desagradável, tão negativa para a sociedade. Mas isso aí independe do fato de ele ter sido ou não juiz. Isso é um problema pessoal dele e de arranjos políticos. Mas o fato de ser juiz é um agravante, porque o conhecimento da lei... Realmente sem dúvida, sem dúvida. O que eu queria bater nessa técnica, porque nós temos sentido também uma tendência de uma pré-condenação midiática de nomes de pessoas, citações que são feitas. O próprio instrumento da relação premiada tem sido utilizado para criar uma pré-condenação e às vezes uma condenação midiática que é irreversível na carreira. Como é que o senhor vê esse cenário dessa condenação midiática que às vezes ocorre e que tem ocorrido muito como fruto da questão das delações? Realmente existe isso. É muito difícil você controlar, porque a mídia tem necessidade de publicar. Ela precisa publicar, ela vive disso. E muitas vezes as matérias, as investigações não estão prontas. Às vezes sai um furo de reportagem e você não tem a matéria concluída, porque esse juízo que se faz, se a pessoa é culpada ou não, isso vai virar anos depois. Esse é que é o grande problema, porque a mídia, realmente, quando ela lança uma notícia, o juiz está sendo investigado. Na cabeça das pessoas, isso já forma uma ideia de condenação. Esse é o caso aqui nos anais do TJ, de um juiz que, numa gestão passada, foi coordenado por ser dono de um bordel. A mídia colocou que era dono de um bordel. Na realidade, era um posto de gasolina, de um parente que tinha... Ou seja, a linha colocada na manchete, ou na mídia, era completamente diferente da realidade. Esse tipo de coisa, como a sociedade pode reagir ou pode se vacinar com relação a isso? E o problema disso é que o desmentido sai com uma nova acusação. Quando vai se desmentir uma notícia dessas, se está desmentido é porque tem algum fundo de verdade na cabeça de pessoas. Eu não vejo vacina para isso. Porque impedir o trabalho da imprensa é impossível. Mas não estaria, vamos dizer, o elo fraco dessa corrente na questão do Ministério Público. Porque aqui cabe julgar. Cabe que quem investiga é o Ministério Público. Tanto na esfera federal, como na esfera estadual. E eu tenho artigos editoriais, eu tenho colocado que, às vezes, o Ministério Público, cada promotor acaba sendo um Ministério Público. Você não é uma unidade do corpo. O nível de autonomia individual acaba sendo... O senhor acredita que caberia uma passimônia, talvez, de quem investiga na questão dessa condenação mediática? Uma passimônia no sentido de não divulgar... Então, divulgar até que haja... Sem dúvida, sem dúvida. Até que haja um juízo de valor muito forte, que justifique até tomar uma medida judicial. E nós temos, presidente, visto também alguns casos, na questão de que a delação é utilizada para corrigir investigações mal feitas. Ou seja, o réu, ele é quase que induzido a corrigir alguns elos da informação. Como é que o senhor vê o instrumento da delação premiada? E como é que o judiciário vê essa ferramenta? E, às vezes, essa contaminação dessa ferramenta para atingir os objetivos do investigador? Cláudio, a delação é um instrumento valiosíssimo. Ela é muito importante a partir do momento em que, normalmente, os crimes de corrupção não deixam rascos, não deixam provas. Ela é fundamental. Mas, ela é um início de trabalho. Ela, por si, sozinha, não tem valia. Ela precisa ter uma pesquisa posterior de provas, de fatos, de documentos, que a corroborem. A delação por si, ela, embora, repito, seja um instrumento valiosíssimo e fundamental para se chegar ao juízo de condenação, ela precisa ser corroborada, confirmada por novas provas, novos tipos de provas, oral, documental, pericial, que justifiquem, então, esse juízo condenatório. O Rio ter passado por um processo, e passou por vários processos de traumas, quer dizer, governadores presos, governador empitimado, e nós estamos entrando, agora, num processo de muita harmonia entre os poderes. O poder legislativo, hoje, nós temos o André Siciliano, no executivo, o governador Cláudio Castro, agora, efetivamente, no exercício pleno do mandato, e o senhor, também, com esse dom mais conciliador do TJ. Como é que está a harmonia dos três poderes no Estado do Rio de Janeiro? Nós estamos entrando, realmente, num momento de pacificação, de paz e de harmonia entre os poderes? Harmonia total. Nós temos um relacionamento excelente, nós três, mas nos damos muito bem. Com relação ao governador Cláudio Castro, eu queria que o senhor fizesse alguma análise do perfil dele, e qual é a visão do presidente de um dos poderes, do TJ, do Tribunal de Justiça, sobre o governador de Estado? Ele me passa a impressão e a ideia de uma pessoa que tem uma vontade enorme de acertar, muito trabalhador, tem um apoio de secretários, estrutural, que é excelente, e ele procura fazer o melhor para o Rio, e está fazendo muita coisa boa. E o teu vizinho aqui, o André Siciliano, o presidente da Leste, como é que o senhor vê a personalidade e a figura? Qual a leitura que o senhor faz do André Siciliano? Ele me parece a impressão e a qualidade é daquele clássico político, né? Ótimo de conversa, sabe tratar com as pessoas, sabe negociar, e sabe conciliar, sabe chegar ao melhor ponto de aceitação para todos. Porque essa arte da política, ela precisa que, não em qualquer negócio que se faz, tem que ser bom para todo mundo. Às vezes a gente não consegue chegar a esse resultado, às vezes a gente perde um pouco. E o deputado André Siciliano, o presidente André Siciliano, é um craque nessa linha. É, dentro dessa harmonia dos poderes, o senhor tem participação muito efetiva naquilo que é talvez a salvaguarda de salvação do Rio de Janeiro, que é o leilão da própria CEDAI, e que tentou-se obstruções judiciais. E, aliás, a presidência do TJ tem tido decisões conciliadoras, no sentido de colocar a ordem da casa de uma forma muito presente nos últimos meses, na sua gestão. Vem, fala um pouco desse bastidor. Aquilo que a gente pode revelar. Aquilo ali foi muito complicado, foram dias tensos, porque na mesma sexta-feira foi o leilão da CEDAI e o processo de impeachment. Exatamente. O processo de impeachment, aquilo ali, foi um período tenso, que a gente conseguiu, eu acho que nós conseguimos no final fazer o que foi o melhor para o Rio, em termos dos dois casos. O julgamento unânime mostrou a situação dos autos, a meu modo de ver, e o leilão da CEDAI foi uma disputa, houve até uma disputa grande entre a Assembleia Legislativa e o Governo do Estado Executivo. E aí você tem o poder moderador, a justiça funcionando como poder moderador ali. É fácil a gente moderar quando os dois envolvidos têm bom senso e inteligência suficiente para chegar ao acordo e se respeitam, que é a base de tudo. A gente ter respeito é o principal. Bom, presidente, o lado pessoal, ser desembargador e ter a chance de presidir a sua casa, qual o desafio pessoal, qual é a responsabilidade que cai nos ombros do desembargador em presidir o Tribunal de Justiça do Estado? Cláudio, eu entrei na magistratura, nunca pensei em ser juiz, entrei na magistratura por indicação de um grande amigo, um querido amigo, que me chamou para estudar com ele, viemos para cá e logo saímos, nem disputou o sertão. Sentei na cadeira e, uma expressão que eu uso muito com a minha família, eu nasci para isso. Me senti à vontade, feliz da vida, examinando o processo, despachando, decidindo, fazendo audiência. Sempre adorei fazer audiência, esse contato com as partes é a melhor coisa que a gente pode ter para solucionar o processo. O juiz hoje em dia, o volume de gente é muito grande, o volume de processo é muito grande, mas ele precisa ter esse contato. Quando você se acerca das pessoas, conversa com elas, você consegue julgar muito melhor. A parte, o advogado te diz se ele tem ou não tem razão. E nunca pensei em fazer outra coisa a não ser julgar. Eu fui juiz auxiliar do presidente Marcos Fábia e falava assim para ele, o bom de eu estar aqui é nunca querer sentar nessa cadeira. Ele nunca passou pela minha cabeça, isso estava longe de mim. Mas no dia da posse o senhor lembrou disso? Todos os dias lembro disso, até hoje eu lembro disso. Essas instituições políticas internas acabam nos levando a esse caminho. E estou muito bem, me sinto feliz em poder trabalhar para o judiciário de uma outra forma. E fazendo vários projetos que, eu tenho certeza, vão colocar o tribunal... Ou seja, fortalecendo a própria instituição, o tribunal de justiça, quer dizer, o tribunal acima dessa capitalidade social. Agora, o senhor é presidente da corte, no momento que nós temos um carioca presidindo a suprema corte do país. Como é que é essa sua relação com o Fux, histórico? O senhor tem a filha dele como sua colega, a desembargadora Mariana. Como é que o senhor vê a presença do Fux? E que é essa conjunção de ter um carioca que conhece bem o TJ, não só à frente do STF, mas também do CNJ? O ministro Fux, nós somos amigos desde os tempos de universitários. Nós somos contemporâneos da Universidade do Estado, começamos desde o Estado do Guanabara e depois do Estado do Rio de Janeiro. Eu acho que é uma sorte terrível do Poder Judiciário ter no comando um ministro que conhece profundamente o Poder Judiciário. Um ministro que foi advogado, foi promotor, foi juiz, foi desembargador, foi ministro do STJ e agora brilha no Supremo. Passou por todas as etapas. Por todas as etapas. Então, eu acho que tem um perfil para estar ali e para fazer, e está fazendo mudanças muito importantes na estrutura do Poder Judiciário. Eu queria finalizar falando sobre aquela transparência. O senhor trouxe de volta, aproveitar que o Tedesco não está na sala, o senhor trouxe de volta o José Carlos Tedesco para ser o seu diretor de comunicação. Como é que é ter essa preocupação de trazer essa transparência de gestão? Falar com a mídia, dar a sua satisfação à sociedade? A gente, o Poder Judiciário, eu já falei, é o serviço público. A gente tem que falar com o público, tem que estar com eles o tempo todo, tem que mostrar o que nós fazemos, por que nós fazemos. E isso, como dizia minha mãe, nada mais do que obrigação. Mãe, tirei nota boa na faculdade. Nada mais do que obrigação. Nada mais do que obrigação. Estar aqui, estar com o Tedesco, que me ajuda demais, é um excelente profissional. Adora a casa. Adora a casa. E já esteve aqui por várias e várias gestões. É um prazer. Agora, presidente, nós começamos a entrevista falando sobre distanciamento, sobre pandemia. E manter uma estrutura, um judiciário funcionando em um ambiente de pandemia é um grande desafio, não? É, e o maior desafio ainda está por vir, que é como organizar, como vai ser o judiciário daqui para frente. Porque a pandemia nos trouxe de supetão a informatização, o trabalho em home office, né? E agora? Sessões virtuais, né? Nós temos as sessões virtuais. E agora? Nós temos vários e vários prédios imensos. Eu tenho para mim que os processos virtuais, os julgamentos virtuais vão continuar. Os despachos virtuais vão continuar. Nós acabamos de instalar o acesso, o balcão virtual para atendimento de todos os advogados, de todas as partes, dos cartórios. E o Gabriel do Juiz também está tendo, vai ter agora, já começou, o atendimento virtual também. Isso vem para ficar. E um prédio como o nosso aqui, que é imenso, gigantesco, você não vai ter mais aquela quantidade toda de pessoas. Como quis dizer, a pandemia muda completamente. Mudou, mudou tudo. Nós temos que ter um... O nosso grande problema daqui para frente é como será o judiciário do futuro. E como se preparar para finalizar o judiciário para as demandas que vão surgir, a partir, não só na esfera civil, mas as demandas que surgem a partir desse cenário de pandemia. Porque houve, na questão dos aluguéis, na questão dos contratos existentes, houve um momento atípico. O judiciário sabe que isso vai gerar uma avalanche de demandas no futuro? Ah, já está gerando. Já temos... Quando a gente olha no jornal... Faça semana, foi 30 e poucos por cento os GBMs. Exatamente. 37, se não me engano, de cabeça. Com as lojas fechadas. O reajuste de aluguel nesse nível vai ter processo judicial. Eu costumo dizer que a lei é boa quando ela atende o seu aspecto social. E na área da locação, a partir da lei... Eu esqueci o número dela agora. Mas a lei que se divulgou as locações, lá pelos anos 90, acabaram as ações. Houve a estabilidade econômica com o plano real. E junto com ela, achei ela uma boa lei. As ações de locação, de despejo, renovatórias, basicamente acabaram naquela época. E agora retornaram. A questão de alguns anos para cá, elas voltaram a ter. Os contratos de plano de saúde, nunca deixaram de estar na moda aqui. Mas com a Covid agora, com essa pandemia, eles vão aumentar barbaramente a quantidade de ações. Nós temos vários pontos sociais. Toda disputa social acaba refletindo no judiciário. Ou seja, é um judiciário que se molda às exigências dos novos tempos, dessa nova realidade. E muitas vezes ele é inovador, porque ele chega a conclusões que depois acabam virando leis. Perfeito. Bom, eu queria agradecer, franquear aí a sua despedida e, sobretudo, sua mensagem aos nossos leitores e telespectadores. Nesse bate-papo, o primeiro bate-papo de outros. Porque essa casa aqui, eu brinco para o Tedesco, isso aqui é uma usina de notícias. E é fantástico e nós fazemos questão. O Correio da Manhã foi o jornal que deu na capa o peso da sua posse, ou seja, a posse de um dos poderes importantes. E o jornal completa agora há 120 anos. É muito importante que a gente tenha essa relação e essa transparência de abertura com uma das instituições mais importantes, que é o poder judiciário no nosso Estado. Presidente, primeiro, eu agradeço as suas despedidas. O Cláudio, eu que agradeço. É um prazer e uma alegria muito grande dar essa... Foi a minha primeira entrevista gravada para um órgão de comunicação tão importante, com tanta história no nosso país, com tanta influência em todos os setores da sociedade. E que a gente está vendo agora absolutamente modernizado, up to date. Nos novos tempos. Nos novos tempos. Muito obrigado pela oportunidade de me dirigir a todos os assinantes, leitores e ouvintes, telespectadores do Correio da Manhã. Estamos aqui à disposição para, quando for necessário, passar mais adiante notícias dessa fábrica, dessa usina. Usina de notícias. Notícias de notícias. Muito obrigado. Muito obrigado. Chegamos ao fim dessa entrevista. Muito obrigado. Aqui direto da presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado.